Estamos aqui para mais um Papo de Bogueiro, um quadro do Barreiras Notícias, e hoje estou tendo aqui a oportunidade, uma oportunidade que eu considero assim ímã, certo pessoal, de estar entrevistando Roberto de Sena, Roberto de Sena, que é editor-chefe do blog Mural do Oeste, né Sena? E eu vou mostrar com um pouco aqui sobre o Mural do Oeste, projeto futuro, Sena que também é escritor, escreveu, das obras que Sena escreveu, tem dois que se destacou, que foi o Géria que virou celebridade, hoje o Mendo que virou celebridade, e qual foi o outro, Sena? As Aventuras de Urubuzé. Pronto, As Aventuras de Urubuzé. Sena, para nós é um prazer muito grande ter você aqui conosco, perto do Barreiras Notícias. O prazer é meu, estou à sua disposição para responder, para você que quiser saber. Eu queria que você falasse um pouco para nós aqui, para nós de modo geral, sobre de onde surgiu a ideia do Mural do Oeste. Na verdade é o seguinte, a gente tinha um jornal impresso há 20 anos em Barreiras, chamado Folha do Vale, e chegou um momento que a gente percebeu que o jornal impresso não estava mais atingindo os objetivos, não tinha mais a mesma velocidade, demorava muito, porque você depende de gráfica, enfim, de uma série de coisas, é muito trabalhoso e tal. E que o trabalho com a internet, com o blog, o portal na internet, ele é mais dinâmico, que você atualiza com rapidez, com agilidade, você dá informação em tempo real, enfim, você tem uma série de ganhos que são importantes para a sociedade, certo? Para a qualidade da informação e para a informação da sociedade com rapidez. Então era preciso ocupar esse espaço, já que a gente tinha uma história de trabalho na comunicação aqui na região, então precisava ocupar esse espaço também, junto com os demais companheiros que estavam, que trabalham na área. Foi por isso que a gente decidiu tocar o barco. E até aqui tem dado certo, e vai continuando, o que você acha? Qual o seu pensamento do futuro para o mural do Oeste? Eu vejo aqui que você deu uma reforma no seu escritório, ficou mais bacana, mais elegante, né? Olha, o nosso pensamento é crescer sempre, né? Crescer tanto do ponto de vista de audiência, de acesso, quanto do ponto de vista de estrutura, de ter uma boa estrutura para que o blog funcione bem, que ofereça outros serviços, além da notícia propriamente dita, mas que tenha outros serviços que a gente quer ampliar para montar um estúdio de áudio, de vídeo, oferecer também alguma coisa aí no campo do marketing político, que é uma área onde eu atuo há bastante tempo, né? E, sobretudo, também na área de entretenimento, que é importante, eu falo entretenimento, como cultura, né? Que é crônicas, etc. Enfim, são vários outros... a gente quer dar um blues no blog esse ano, né? E sequenciar o trabalho. A ideia é continuar crescendo, crescendo, crescendo. Senna, antes do Mural do Oeste, o que você fez, o que você fazia na vida? Qual a sua formação? Queria que você dissesse um pouco aí para nossos leitores. Antes do Mural do Oeste, eu fiz o jornal Fúria do Vale, foram 20 anos, mas essa não foi a minha experiência, nós conversamos, na verdade, eu comecei bem novo, fazendo um jornal chamado A Semana, em 1980, se não me engano. E era para que a senhora fazia o jornal Semana, a barreira, já naquele tempo. Conseguimos por algum tempo e depois não conseguimos mais, paramos o projeto. E aí, eu fui para Salvador, trabalhei na Tribuna da Bahia, no Correio da Bahia, retornei para Barreiras, fui chefe de redação da TV Oeste durante cinco anos, fiz letras no NEB, fiz até o sexto semestre de letras, estou com o curso parado, e aí tentando retornar para concluir, porque faltou dois semestres. E, paralelo a isso, fiz também marco de político, trabalhei em vários programas eleitorais de televisão e de rádio, escrevi várias campanhas. Você é casado? Sou. É casado? Sou. É filho? Tenho filho, tenho uma filha. Qual o nome da figura? Maria Luísa. Maria Luísa. Quantos anos a bebê? Cinco anos, completou em agosto. Cinco anos. Então, está na época de xodó ainda. Exatamente. Senna, o nosso tempo é pouco, você sabe que internet, vídeo, principalmente internet de barreiras, que é uma maravilha, né gente? Então, o vídeo tem que ser pequeno para não pesar muito. Então, eu queria agradecer a vocês, espero ter, antes que caia no esquecimento, e o livro que você disse que estava lançando aí. Está aí um projeto, parou, vai desistir, ou como é que está o ordenamento do negócio? Na verdade é o seguinte, estou fazendo como eu faço sempre, né? Eu vou publicando as crônicas no blog, inclusive, para ir testando a eficácia, né, como é que o eleitorato e o leitor reagem, né? Quando tem, assim, um bom nível de leitura, aí você percebe que as pessoas gostaram. E aí eu estou testando isso, elaborando isso, fazendo um livro de crônicas, crônicas bem-humoradas, para as pessoas darem risada, falando de histórias pitorescas que aconteceram na política de barreiras e da região oeste, nesse tempo todo que eu venho trabalhando. E também em épocas passadas, que histórias que aconteceram, que as pessoas relatam, e que são interessantes da gente registrar isso no livro, deixar isso escrito, para que as gerações do futuro possam saber que essas coisas aconteceram. Pronto. Sena, respeitando o palco da democracia, né, que eu sou bastante um pouco meio democrático, eu queria que você tivesse aí para os leitores aí, qual o endereço, se a pessoa quiser acessar o Mural do Oeste? Tem como você passar para nós? Ou você não quer passar sem falar? Muraldoeste.com. Não tem erro. www.muraldoeste.com. Pronto. Sena, eu quero te agradecer de coração por essa oportunidade. Para mim é uma honra, eu, o blogo Barreiras Notícias, é uma honra que você está nos dando. E queria até que você veiculasse esse vídeo aí no seu portal. E para nós é uma honra ter você conosco, ter você como parceiro, certo? Eu te admiro muito, é por esse sentido que eu estou aqui. Quero te dar a oportunidade de fazer essas considerações finais aí. Eu agradeço pela deferência, né, por essa oportunidade de falar no seu blog e para milhares de pessoas que eu sei que você tem milhares de acesso. E isso é importante para a gente e promove, acredito, que uma integração de todos nós que estamos trabalhando na área, mostra que a gente quer contribuir, quer se integrar. Eu acho que esse que é o nosso papel, estarmos unidos em defesa da nossa categoria, nosso trabalho. Eu acho que isso é muito importante e você está de parabéns pela iniciativa. Pronto, obrigado. Não, Gartão, você ia parar a câmera? Pensa uma cenegrafista aqui. Não, tem que ter... Não, gente, estou mais aqui assim, é sem corte e sem maquiagem, ok? Hoje foi Roberto de Sena do Muraldoeste.com Como o Sena disse, www.muraldoeste.com Hoje foi Roberto de Sena, amanhã pode ser você, ok? Fecha a conta e passa a régua. Um forte abraço.